E aí, beleza? Eu sou o Lustripe, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje a gente veio pro segundo vídeo falando só de presentes de Natal imperdíveis, só que dessa vez só com perfumes importados. Então se você quiser ver o primeiro vídeo dessa lista falando de perfumes nacionais, eu soltei ele provavelmente ontem, então dá pra ver o vídeo anterior a esse, mas se você quiser perfumes importados, estamos aqui. Quer saber quais são as nossas melhores opções nas faixas de 80, 150 e 200 reais? Gruda aí e vamos pro vídeo! Se você chegou a primeira vez aqui e quer dicas de perfumes incríveis, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Aqui a gente também fala de maquiagem, aqui a gente também fala de compra de roupa, a gente fala de teoria da conspiração, a gente fala de piada, a gente fala de conta de história. Enfim, esse canal está acontecendo de tudo, então se você está gostando do vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as novas coisas que a gente postar por aqui. Deixa um like pra ajudar as mais pessoas a receber esse vídeo incrível de perfumes e conhecerem o nosso trabalho daqui, que a gente faz com muito carinho pra vocês. E se quiser falar comigo ou conversar, é tudo Luiz F. Magno aqui embaixo, é só me adicionar nas redes sociais. Então vamos falar de perfumes importados. Pra começar, a gente vai dar uma roubadinha de leve, porque a gente aqui precisa dar uma roubadinha. Então a gente vai começar falando de perfumes importados na faixa de até 80 reais e infelizmente, porque a gente não tem muito importado barato, com dólar a 6 reais, nesse primeiro tópico eu vou acabar indo pros perfumes contratipos. Então se você não quiser dar um comprado contratipo, talvez isso seja uma coisa ruim pra você. Mas vou logo avisando que perfumes contratipos tem muitas opções boas. Então sempre há conceitos por aqui. Vamos começar com a opção feminina da casa New Brand. Trago pra vocês Silence, da New Brand. Silence, pra quem não conhece, contratipo de Cid Armani. Então acompanhando o Cid Armani oficial, ele é um chip floral. Como a gente tá falando do chip, então o acorde principal é aquele que a gente já conhece. Músculo de Carvalho, Bergamota e Patchouli, que é o acorde básico dos chipres. Mas é aqui em Cid Armani e em seus contratipos, a gente vai ter a maioria dos acordes muito parecidos. Então aqui a gente tem os acordes vermelhos do Cid Armani. Pra mim, nesse perfume, eles me lembram muito groselha, cereja. Frutas vermelhas, no modo geral, mas assim, frutas vermelhas muito doces. Então pra mim, aqui tem muito essa questão da groselha com a cereja. Que eu não tenho certeza se é a mesma do Cid Armani. Inclusive, acho que talvez não seja. Mas é uma floralidade, uma frutalidade, uma nota de fruta vermelha muito parecida com a do Cid. Silence, da New Brand, ele é um bom perfume pra presentear. Primeiro porque eu acho que a construção do frasco é boa. Eu acho esse frasco um frasco bonito. E contratipos é muito difícil achar um frasco com bonito em contratipos. Acho todos os detalhes bem bonitinhos, bem acabadinhos. É um perfume que eu gosto em termos de frasco. Em termos de perfume, ele é um perfume que tá muito na moda. Os perfumes como o C e os que parecem com o C, eles acabam entrando muito nesse rolê de perfumes doces que a gente tá consumindo em perfumaria feminina agora. É um perfume que, ele não chega a ser um mega perfume em projeção e fixação, mas ele, pra um contratipo, ele é bem justo. E ele tem uma performance bem legal, assim. Esse é meu segundo frasco. Meu primeiro frasco dele quebrou exatamente nesse cômodo onde estamos. e eu fiquei meses com o cheiro dele, porque ele quebrou no chão. Ele grudou. O meu chão daqui é de cimento... Eu esqueci como eu falo, mas é aquele cimento que é cinza. Só cimento mesmo que tá na moda agora. E ele grudou no cimento do chão e ficou eternamente. Ficou, assim, uns bons seis meses esse cômodo cheirando a C. A Silence da New Brand e a C também de Armani, porque ele é bem parecido. Mas é uma excelente opção, assim, pra perfumes baratinhos e em especial contratipos. Esse é um dos contratipos que eu não gosto muito da New Brand pra vários perfumes, mas a New Brand tem alguns perfumes muito bons. E esse é um deles. Então se você estiver procurando perfume incrível da New Brand pra dar de presente feminino por R$70,00, se não me engano, ele é até mais barato do R$70,00. Se você conseguir comprar numa distribuidora, você consegue ele mais barato ainda. Vamos esse Silence da New Brand. Eu amo perfume de chipre com notas de frutas vermelhas. Pra mim, batata, não tem como ser ruim. Amo de paixão. Pra masculino, a gente também acaba indo de contratipos, mas de outra casa. Dessa da La Rive. Estou trazendo o La Rive Extreme Story. Conheci esse perfume com Vanessa Brandão. Contratipos e salvagem da Dior. Muito gostoso. Perfume sabonetadinho, com cheiro de produto de barba masculino. Agradabilíssimo. O frasco também é uma graça pra presente. É um frasco pesado. A tampa combina com o corpo, que combina com esse detalhe. Ele é todo muito bem construído. Esse degradê, vocês já sabem que eu gosto, lá do outro vídeo. Eu adoro esses frascos com degradê de cor pra transparência. Acho que é um excelente perfume. Eu já tenho esse perfume há bastante tempo. E ele não desbotou, ele não ficou ruim em nenhum pedacinho. Então, é um perfume que vai dar uma impressão legal. Mesmo sendo barato, mesmo sendo um contratipo. Em termos de cheiro, ele lembra muito o salvagem da Dior. Mas ele é como se fosse uma versão sintética, mas metalizada. Tem um cheirinho assim, meio metalizado, que o Savage não tem. Mas ele é um perfume muito gostoso. Tem uma lavanda, tem um couro. Ele tem uma vibe muito fresca, muito leve. Muito agradável de usar. A performance também dele é uma performance justa. Não é uma mega performance, não. Mas é uma performance que tá dentro do que a gente espera. É o que eu diria que é a performance média do perfume nacional. Mesmo não sendo um perfume nacional. Mas é aquelas quatro horas de projeção. Seis horas de fixação. Que a maioria dos perfumes mais simples tem. Mas é um perfume muito legal. Eu acho que o presente dele é legal. Esse frasco é uma gracinha. Lembra a marcha também de carro. Ele tem toda uma vibe que eu gosto muito. Gosto do perfume, gosto da performance, gosto da embalagem. Acho que vai dar um excelente presente. A caixa é bonitinha. Ele também tem uma opção que vem num kit com pós-barba. Que eu acho que também dá um presente, assim, gracinha. Então, se vocês quiserem provar, La Rive Extreme Story é uma excelente pedida. E dá um excelente presente de Natal. Conheçam, porque eu gosto muito. E obrigado, Vanessa Brandão, pela dica. Gosto mesmo. Vamos dar um upgrade da nossa lista. Ainda da faixa de preço de R$100 a R$150. Vou trazer um perfume pra vocês que eu não vou propor. Apesar de eu mostrar pra vocês a versão de R$100 em M.L. Eu tô falando dentro de R$100 a R$150. Da versão de R$30. Então, eu vou mostrar o de R$100. Mas vocês procurem, quando vocês estiverem procurando, se a questão for comprar um perfume de até R$100 ou de até R$150, procurem as milimetragens menores. Porque ele mais caro, às vezes, fica... Ele maior, às vezes, fica mais caro. Às vezes, no site como a época e a Sephora, você consegue encontrar Fantasy de Britney Spears no frasco de R$100, mais barato do que o de frasco de R$50. Inclusive, esse, se eu não me engano, eu comprei ele a R$100. Não foi nem R$150. Muito barato. Não sei como a empresa que distribui os perfumes da Britney consegue fazer isso. Mas são os perfumes importados, assim, o melhor custo-benefício que você vai achar no mercado. Eles são excelentes. Os perfumes da Britney são muito bons. Todos eles, sem exceção. Eu não tenho nenhum perfume da Britney que eu falo pra você. Ah, é meh, é ruim. Não, todos são ótimos. Eu amo todos eles. E todos eles têm um preço muito bom. Ah, eu vou passar um pouquinho aqui, porque eu não sou obrigado a sentir esse cheiro sem passar em mim. Ah, gente, é muito bom. É muito gostoso. Ele é um perfume gourmanzão, assim. Ele é como se fosse um floral frutado gourmand. Ele tem muito cheirinho de chocolate branco. Uma coisa que também me remete ao Alcaçuz. É um cheirinho muito gostoso. É um perfume muito bom. Performance além do alcance, assim. Mega performance. Giga performance. Fixa pra caceta. Projeta pra caramba. É aqueles perfumes que as pessoas que não gostam de perfume doce ficam morrendo. Mas quem gosta de perfume doce, gente, mora aqui dentro com facilidade. Eu moraria nesse cheiro. Viveria aqui. Acordaria sentindo esse cheiro. Dormiria sentindo esse cheiro. Porque é muito bom. A principal questão pra mim da linha da Fantasy. Por que eu trouxe ela pra vocês aqui. É porque, além dele ser um presente lindo. Ele é um frasco gostosíssimo. A embalagem, a caixa bonita. Ele apresenta bem. Ele tem um peso. Ele fala também de perfume importado. A gente vai falar... E eu tenho que parar de tirar o perfume, né, gente? Eu prometi que eu tinha parado. Eu não resisto. A gente tá falando de um perfume que ele tem opções de presente. Então, se você gosta de um perfume frutal com cheiro de coco, você vai comprar o Fantasy Maui. Se você gosta de um alaranjado, você vai pro Hidden. Hidden Fantasy, da Britney Spears. Se você gosta de um perfume mais espancadão, mais doce até que esse, você vai pro Rocker, da Britney Spears. Se você gosta de nota de goiaba, você vai pro Believe. Então, a linha da Britney tem opção pra todos os preços e, assim, todos os gostos no mesmo preço que é esse perfume de até 150 reais. Dá pra achar mais caro? Dá pra achar mais caro. Mas também dá pra achar mais barato, assim. Já comprei muito perfume da Britney por 100 reais e amo todos eles. Tenho o Prerogative, que também gosto muito. Mas escolhi o meu favorito, que é o tradicional, que é o Fantasy, que é um dos clássicos, assim, da perfumaria internacional. Que eu não sei como eles conseguem trazer tão barato pro Brasil. Mas provem, conheçam. Perfume pancadão, vai dar um presente incrível. É clássico aqui do YouTube. Todo mundo gosta, todo mundo usa. E eu amo de paixão Fantasy da Britney. Nosso masculino de até 150 reais, você consegue achar até mais barato que isso, tá? É um perfume que entra em promoção com muita facilidade e que eu não sei como não é, assim, um clássico pra todo mundo. Muita gente não conhece. Tô falando de Blue Seduction, da Antônio Bandeiras. O meu é um tester. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu já falei desse perfume aqui dezenas de vezes. Porque eu amo esse perfume. É um perfume com... Esse como é um tester, vocês não vão poder avaliar a embalagem. Mas a tampa é bonitinho, o frasco é bonito, a cor do líquido é linda e não desbota. Esse meu Blue Seduction, eu já tenho aí uns bons sete anos, cinco anos. Nem sei mais quanto tempo eu tenho esse perfume. Mas é um perfume muito bom. A gente tá falando de um oriental fougé mega cítrico. Então, como a gente tá falando de oriental, a gente tá falando de especiarias, de madeiras. Quando a gente tá falando de fougé, a gente tá falando de notas verdes. E é exatamente o que a gente tem aqui. A gente tem notas cítricas, a gente tem hortelã, a gente tem maçã verde. Faz um perfume ser leve, divertido. Pancadeira, assim, pra toda situação. Animado, sabe? Esse perfume, pra mim, grita animação. Se a pessoa que você quer presentear lá da outra lista não gostava de perfumes tão fortes, como o Homem Dom, que eu escolhi lá. Gostava de perfumes frescos. Blue Seduction vai ser uma excelente opção. Perfume com cheiro de rico. Perfume de gente rica malhar, sabe? Perfume de gente rica ir pra balada. Gente rica ir pro after party, sabe? Pra pool party, pra festa de piscina. Perfume que me remete a essa coisa meio alegria, festividade informal. Muito gostoso, muito fresco, performa bem. Projeta, não fixa tão bem. É o tipo de perfume que eu uso com DK. Mas projeta, assim. Quando você passa, ele faz aquele blum. Ele vai em todos os lugares. Excelente perfume, excelente performance. Qualidade de entrega e preço muito bom. Então, se você tá procurando um portado masculino excelente pra presentear, minha opção é Blue Seduction. Amo. Já precisava falar dele, gente. Eu pensei em trazer outro, pensei em trazer até o Lacoste Live, que na opção de menor milimetragem cabia nessa faixa de preço. Mas não dá pra dizer, não dá pra evitar falar de Blue Seduction em masculinos importados pra presentear. Porque ele é, assim, uma surpresa em forma de perfume. Vamos falar de riqueza. Vamos falar de perfumes caros, ricos. Agora a gente tá falando de perfumes acima de 200 reais, indo até uns 300. Minha primeira opção aqui, já peguei ela pra vocês. Pra esse perfume, novamente, tô mostrando um perfume de 100ml, mas tô falando do frasco de 50, pra caber nessa faixa entre 200 e 300. Tô falando de Scandal de Jean-Paul Gaultier. Pra mim, gente, esse perfume tem uma história muito legal na minha vida. Eu tinha parado de colecionar perfumes. Já estava acabando com a minha coleção. Quando, em 2018, eu acho, eu encontrei Scandal de Jean-Paul Gaultier. E eu pensei, meu Deus, eu não posso parar de colecionar perfume, porque tem cheiros como esse sendo lançados. E se eu não tiver atento, eu vou perder toda essa festa. Eu vou perder tudo isso se eu não tiver atento a colecionar perfumes. E aí voltei a colecionar. Então, estamos falando de um chupro floral doce incrível, gente. Que perfume maravilhoso. Esse perfume, pra mim, é, assim, paixão. A primeira, a primeira cheirada. Eu ganhei um decão dele numa compra na Sephorail, na época. Que era um daqueles de 9ml, maiorzinho. Até hoje não acabei de 9ml, porque você passa um pouquinho dele. Ele já projeta, já fixa, já chega matando. Porque é um perfumão, tudoão. Mega performance, mega tudo. Perfume de mel, maravilhoso, gente. Normalmente, falando de chifre, a gente tem aquele patchouli com bergamota e mugi de cavalo. Porque é um chifre. Mas é um perfume de mel, o que faz com que ele seja absolutamente sensual e sexy. Os perfumes de mel, em geral, tem essa questão do sexy. A gente associa muito ao toque, ao sedô, às peles sedosas. A gente associa isso muito a mel. E eu não faço diferente. Pra mim, esse cheiro de perfume de mulher gostosa, gente gostosa, gente cheirosa. Gente nada discreta, porque você vê essas perninhas pra cima, mostrando as pernas pro ar no alto do salto. Então é cheiro de gente audaciosa, cheiro de mulher gostosa. Como diria o Ítalo nos seus perfumes mais sensuais. É cheiro de puta, puta gostosa. É cheiro de mulher da vida, mas que vive a vida, não porque tá sofrida, mas uma vida maravilhosa. É cheiro de Moulin Rouge, sabe? Pra mim, isso é cheiro de dançarina de cancã. Frasco belíssimo, pesado. Tem mais um vidro aqui embaixo pra dar um peso, dar um efeito abaulado no fundo, como se o perfume estivesse flutuando. A tampa é metálica, o que eu gosto muito. Eu tenho muita... Eu gosto muito quando eu recebo um perfume de tampa metálica com imantado, porque dá um valor diferente pro perfume. É presente pra deixar todo mundo na festa babando. Presentão de tudo, que você só dá pra quem você ama muito, porque é carésimo. Então, prova esse candle de Jean-Paul Gaultier. Já tem alguns anos. Desde 2018 eu recebi o decan, em 2018 mesmo comprei. Nunca mais parei de amar, nunca mais parei de querer. E acho que todo mundo devia conhecer o candle de Jean-Paul Gaultier. É um presente pra gente rica, é um presente pra acabar com a festa. Pra deixar todo mundo, assim... É presente pro amigo oculto da Record, sabe? Pra você dar ele pra alguém e a pessoa te dar uma pedra. Scandal de Jean-Paul Gaultier. Amo. Um dos meus favoritos. Melhor presente pra 2020 ever. Vamos de masculino. Cara, é... Remos entre R$200 e R$300. Eu trouxe ele, mas ele, pra você achar ele nessa faixa, você vai ter que procurar uma promoçãozinha. Porque às vezes ele vai um pouco pro lado mais caro. Tô falando de Dior Home Intense. Um dos meus perfumes masculinos favoritos da Dior. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Amadeirado noturno. Adocicado. Que tem chocolate, couro, íris, lavanda. É um perfume incrível. Incrível, incrível. Incrível pra mim lembra cachemir. Lembra aqueles homens que você vê de sobretudo. Com um cachecol e um chapéuzinho, sabe? Lembra esse luxo. Uma coisa meio noir. Ah, ele é noturno. Ele lembra detetive, sabe? Ele lembra... É... Mistério. É o perfume, pra mim, que teria muita cara do perfume do Batman, sabe? Estamos falando de um perfume de mega performance. Ele projeta... A projeção dele nem é tanta, mas a fixação dele é absurda. É um perfume que grita luxo. Ele grita. A forma perfeitamente geométrica. Os encaixes perfeitos. É... O toque do vidro dele remete a luxo. Novamente, a gente tem o líquido fazendo o gradiente dentro. E o vidro, ele é vidro fumê. Então, ele é fumê nas laterais e transparente no centro, o que dá um efeito muito bonito. A embalagem que ele vem é muito chique. Até a forma com que eles escondem o cabo do borrifador é extremamente elegante. As letras, escrito Cristiano Dior em cima, o CD lá do Cristiano Dior. Um luxo. Esse perfume é um luxo. Grita luxo. O cheiro dele grita luxo. É tudo sobre luxo e sobre ser um homem rico, maravilhoso, elegante, incrível. Cristian Gray. Eu não acho que ele seja Cristian Gray tanto porque ele não é tão sexy. Cristian Gray pra mim tem uma vibe meio de sexo, sexualidade. Aqui a gente tá falando de um homem sério, rico, milionário. Indo pra sua reunião de negócios. Sem querer falar com ninguém, assim, sério, cisudo, com seu chapéuzinho. Enfim, já tô devaneando aqui. Mas é um perfume que eu amo muito e acho que tem muita vibe de perfume chique. Que eu quero dar um perfume caro e eu quero que a pessoa saiba que ele foi caro. Que ele tenha cheiro de caro, caixa de caro, embalagem de caro, alma de caro. E pareça muito, muito, muito rico. É o que esse perfume me propõe. E é isso, queridos. Com esses dois ricos que eu trago aqui, eu vou encerrando nossa playlist de dois videozinhos rapidinhos sobre perfumes pra dar de presente de Natal. Lindo, chá. Eu trouxe muita coisa muito maravilhosa aqui pra vocês. Mas esses dois aqui, se você tiver rica, quiser dar uma coisa muito cara desses presentes, desses perfumes que as pessoas vão amar. Mas se você tiver com menos grana e você quiser dar esses dois daqui, também vai rolar, tá, gente? Também rola, também dá presentão. Também tem tudo a ver. E quando chega no Natal, nessa fase que a gente tá com as pessoas que a gente ama, dar um presente é muito mais sobre o quanto de tempo você gastou pensando naquele presente e como foi legal entregar aquilo do que efetivamente o preço daquilo. Então, escolher um perfume pras pessoas, pra mim, é uma experiência incrível. Eu adoro dar presentes de perfume pros outros. Minha família sabe que eu entupo eles de perfume. Porque eu adoro pensar no que eles vão gostar, no que que vai ser, de como que vai ser, será que vai estar a cara da pessoa. E eu adoro fazer esse exercício. Às vezes acerta, às vezes erra. E é natural quando a gente tá dando perfume. Mas o importante dos presentes é dar uma coisa com amor. Então, escolham com amor. Saibam do bolso de vocês o que couber e o que não couber. E Feliz Natal pra todos vocês. Se tu ficou até aqui, até gaguejei. Se tu ficou até aqui, é porque tu gostou do vídeo. Então, deixa um like pro canal crescer. Pra todo mundo saber que a gente fez um vídeo de Natal que eu gostei muito de ter feito. Se quiser conversar comigo, me procura nas redes sociais. É tudo Luiz F. Magno. E me adiciona no outro canal do YouTube. Eu criei um outro canal que se chama Lu Joga. Onde estão, tem a minha foto. É um bichinho com a orelhinha de coelhinho. Onde eu tô postando os vídeos de videogame. Então, eu tô começando a postar por lá os jogos de videogame. Que eu tô fazendo de live stream lá no Facebook. Também estamos fazendo stream de games no Facebook. Pode procurar Luiz F. Magno lá. Que você me acha fazendo stream. E pra não trazer o conteúdo de games aqui e perturbar vocês com uma coisa que eu acho que não é muito que vocês estão afim de consumir nesse vídeo. Nesse canal especificamente. Eu criei um outro canal pra postar as coisas de games lá. E eu espero que vocês se curtam aqui e curtam lá. Já que vocês gostam de mim, eu gosto de vocês. Nós é amigo. Dá uma força pro meu canal de games. E foi um prazer estar com vocês até aqui. Vou indo nessa. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.